Olá, meus amores! Chegamos agora na nossa sexta aula, o nosso vídeo bônus com as marcações da Toca. Eu sei que vocês gostam, me perguntam, têm curiosidade em saber a diferença das marcações e eu vou te falar uma coisa. Faça mesmo a marcação, posta no seu Instagram, chama a atenção da sua cliente porque elas vão sair correndo, querendo ficar loira com a técnica de Toca feita aí com muito carinho. Então agora eu vou mostrar pra vocês três técnicas, que é a Strong, a Angle Strong, que é a Toca que tem menos furo e a técnica com a Toca Strong com a técnica Angle. São três técnicas incríveis, marcações diferentes, nós já aprendemos a Unicórnio e agora vem comigo que eu vou mostrar pra vocês essas três técnicas maravilhosas. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Fique ligadinho, se você ainda não deu like, dá logo um like aí. Fique ligadinho, sejam todos bem-vindos. Fique ligadinho, sejam todos bem-vindos.